Momento Jabá, antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toco do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional, então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e veja se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza Camada, é o seguinte, semana passada não teve vídeo, porque estava muito cansado, estava trabalhando em um projeto e tomou muito tempo e acabei decidindo não fazer nada, apesar que eu queria ter trazido esse assunto, que estou falando que a Microsoft quer dominar o Linux, então eu resolvi debater o assunto, separei aqui alguns temas e, bom, vamos lá, vou deixar assim que eu quero deixar nessa direção para o microfone pegar melhor, hoje eu não instalei o microfone aqui porque foi tudo nas pressas, mas eu vou olhando aqui e vou debatendo o assunto. Tudo começa quando o cara do site ZDNet, ele mencionou que toda vez que ele fala sobre Microsoft e Linux, já começa a receber uma enxurrada de comentários, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Ah, diz que a Microsoft está comprando o controle do Linux, né, ou então ela está usando as velhas táticas dela de querer expandir, extinguir, né, para destruir o Linux e tal. O cara ficou irritado e ele foi num evento chamado Linux Plumber Conference, e ele entrevistou inclusive o Linus Torwards, perguntando sobre esse assunto e vários outros desenvolvedores de Linux, sobre, ah, a Microsoft toma controle do Linux. Ele perguntou para vários isso, né, ouviu a opinião de cada um. E ele escreveu o artigo, né, que o Linus Torwards não está preocupado com a questão da Microsoft querer assumir controle, tomar controle do Linux. Resultado, um monte de gente já falando, a Microsoft quer tomar controle do Linux. E tem gente que a gente escreveu falando assim, ó, a Microsoft quer tomar controle do Linux e eu vou provar isso. Não, teve gente que chegou a pegar a frase de novo lá do Steve Ballmer, falando que o Linux era um câncer. Frase de mais de uma década atrás falando a mesma coisa hoje, continuam querendo ficar remoendo o mesmo assunto. O que eu percebo é que essa galera que defende muito, né, com unhas e dentes e software livre, eles ficam parecendo um bando de inimigos amestrados, assim, um bando de marionetes, só ficam repetindo a mesma coisa. Eles têm que ter um inimigo, sabe? A Microsoft é o inimigo eterno deles, não importa o que ela fizer, ela sempre vai ser inimiga, ela sempre vai estar errada, ela sempre está com maiores intenções. Mas eles não, né? Uma prova disso é, por exemplo, o IP, a faixa de IP 169.254. Pra vocês terem ideia, isso aqui é um assunto que eu deveria ter falado naquele vídeo lá sobre a NSA, né, na questão de espionagem e coisas do tipo. que muitas pessoas dizem que essa faixa de IP 169.254 a Microsoft usa pra ficar espionando os usuários. Mal sabem eles que essa faixa de IP é uma faixa reservada, é como se fosse o 127.0.0.1, é o IP reservado. O 169.254 também é o IP reservado. Isso está em uma RFC. O que a Microsoft fez foi implementar esse IP de acordo com essa RFC. Isso qualquer sistema operacional pode implementar. Detalhe, até a Linux implementa através do Avar. Sabe? Aí, assim, eu volto a repetir. O que eu percebo é que os usuários de Linux não têm o hábito de leitura. Eles não têm o hábito de ler. Entendeu? De onde tiraram isso que a Microsoft está espionando os usuários através dessa faixa de IP? Eu não sei. É simplesmente um bando de criadores de boato. E a moral da história desse artigo dele sobre, ah, querer tomar controle do Linux. Gente, até mesmo o Linux Talvez falou, todo mundo quer. Se você for ver lá em Members, na Linux Talvez, tem uma lista enorme de empresas. Todos eles. Seriam vantajosos pra eles ter controle do Linux. Assim, o Linux é deles. Então, todo mundo quer. Inclusive o projeto GNU e a fundação de software livre. Porque, se vocês notarem, assim, eu já vi muitas palestras que falaram que, assim, o projeto GNU e a fundação de software livre, eles acham que o Linux é propriedade deles. Só porque tem em GPL. Inclusive, né? Eles acham que, assim, você colocou o seu projeto em GPL, o seu projeto é propriedade deles. Por que que vocês acham que várias empresas e projetos passaram a migrar pra outras licenças como Apache, MIT, BSD e domínio público? Se vocês forem ver, eu já entrevistei vários outros desenvolvedores aqui no canal. E muitos deles já até falaram assim. Eu perguntei isso pra eles. Eu fiz questão de perguntar. Por que que vocês adotaram tal licença ao invés de GPL? Aí, as respostas deles foram todas iguais. Porque eu posso ter mais controle do que eu tenho. Porque quando você deixa sobre GPL, você não tem realmente o total controle do seu projeto. E aí, o que acontece é isso. Você colocou sobre GPL, eles acham que eles têm o controle do seu projeto. E é por isso que aconteceu toda essa badena, essa bagunça que teve aí com GPL. Então, assim, ficar achando que a Microsoft quer ter o controle, pode ser que ela queira. Entendeu? Ou pode ser que não. O que a galera tem que parar pra pensar é o seguinte. Que, na verdade, a galera de Linux tem que parar de tratar Linux como se fosse GNU. Tem que parar de enxergar Linux como se fosse GNU. Ah, quer tomar controle. Se isso fosse lá no projeto GNU, ela poderia realmente achar ruim. A galera poderia tudo achar ruim. Lá no projeto GNU, Microsoft quer assumir controle do projeto GNU. Pode ser visto lá como uma coisa ruim. Já quando chega no Linux, gente, é outra coisa. É outro tipo de visão. São comunidades diferentes. Gostem disso ou não. Comunidade de GNU é uma coisa e comunidade de Linux é outra. Lá eles podem ter visão de que isso é ruim. Na comunidade de Linux eles não veem isso como uma coisa ruim. Então a gente tem que parar de ficar tratando Linux como se fosse GNU. GNU é GNU. Linux é Linux. As duas são comunidades opostas. Comunidades diferentes com visões diferentes. Com propósitos diferentes. Inclusive Linux já deixou de ser comunidade. Linux é mais um consórcio do que simplesmente uma comunidade. Que a Linux somente é um consórcio. Automaticamente Linux é um consórcio. Da mesma coisa, da mesma forma como por exemplo o Blu-ray é um consórcio. O Bluetooth é um consórcio. O USB é um consórcio. Linux se torna um consórcio. Então vamos parar de ficar exagerando com essas historinhas. Porque vocês estão agindo. Vocês que eu estou falando. Não você que está assistindo e que segue o meu canal. Estou falando. Essas pessoas que ficam definindo o software livre com incidência. Achando que é a verdade absoluta do universo. Vocês estão agindo como miquinhos amestrados com isso. Vocês tem que parar para ouvir. Para analisar. Por que que ela foi para lá. Se a Apple vier para exemplo. Para mim eu acho ótimo. Eu acho vantagem. Você para para analisar. Por que? Porque a Microsoft veio para o Linux por causa do Azure. Automaticamente assim. Ela contribui para ela poder utilizar. E ela vai sofrer de todas as melhorias que os outros fizeram. Ela tiver que utilizar também. É um processo natural. Então galera. Eu vou finalizar aqui. Dando já a minha opinião. Tá bom? E é o seguinte. Ah, vim com esse argumento. Ah, eu não concordo. Eu não estou nem aí. Eu não estou aqui para ficar tratando se você concorda ou não. Se agradou ou não. Ou se é ponto de visão ou não. Esse negócio de ponto de vista também é uma porcaria. Outra coisa. Comentários fúteis serão excluídos. Porque eu vejo um monte de comentário fútil, né? Então eu vou ficar por aqui. Finalizei. Já dei a minha opinião sobre o assunto. Analise essa questão inclusive também. Sobre a faixa de IP169.254. Vocês vão descobrir que esse mistério todo da Microsoft querer espionar não é verdade. Existe um propósito específico para utilizar essa faixa de IP, né? Então a gente já vê que eles não estudam de verdade. E eu finalizo por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se você não curtiu e der dislike, tanto faz o YouTube quanto como uma coisa só mesmo. Mas se você gostou, compartilhe. Para você compartilhar conhecimento com os amigos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Ativem o sininho. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou. Ah! Não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. Primeiro link na descrição. Vem aprender Linux comigo e você vai aprender Linux de verdade aqui. Só um abraço e falou. Não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do Tux.